E aí E aí E aí É classificado Brasil veio do bolso Tem várias E aí E aí E aí E aí Hã? Tem? Não, mas tem intervalo de almoço? Tem um break? Até três da tarde você fica almoçando. Eu sei como tá. É, dos quedos aqui, se tem um break. Ele falou que não tinha. Dez de abril é hoje, né? Dez de abril? Hã? Dez de abril. Onde? Ué, mas ontem teve faixa branca? Adulto, máster, sênior, desde que porra. É, tá escrito então. Hoje você tá falando, ó, dia dez de abril, faixa branca. É, máster. É, eu fui só criança, então acho que juntou. Boa, boa, né? Boa, boa. Aqui passa. Tadinha, faixa branca, isso, chefe. Porra, olha, não tem nem jeito de lutadora, dá uma olhada ali. Porra, chefe. Com o faixa preto a gente não vai deixar, né? Lógico. O faixa preto, eu só volto aí, campeão. Essa calça aí não dá, não. Ah, o faixa branquinho é dessa, tadinha. Deixa ela, né? Hã? É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hummm Quero Você tá por aí hoje, eu achei que ele não viria Não, só a mulher que não tem Amorita Boa, Amorita Vai chegar no carro das férias e você emagrece Cara, por quê, cara? Chega no carro das férias Pra ele levar Nossa, porra Fala aí, 45 Matou em forma, fala aí Fernandão Ele foi em casa, ele foi em Natal Ele foi em decidir Falei, poxa, uns 35 Filho, só eu que faço aniversário aqui, você já tá fazendo 35 a 3 anos Falei, que isso, rapaz Tá maluco, cara, não tem sua idade não É, na dúvida é 44 44 Pô, só eu que faço aniversário aqui Ele é 44 com o copinho de 50 Não tem esse que é boado É, na dúvida é 44 Pô, 25 Ele só quer engrossar o braço Ele só quer engrossar o braço Vai, só amarendo pesado aquele braço dele ali Só quer saber que engrossar o braço É, é que foda É, mas mesmo exercício a gente chama É, é É, é Braço, é cinco de bíceps Cinco de tríceps, né, Romero Feito duas, costas duas Vai, é Vai, é Sério, que a gente fazia lá, né Que a gente fazia com ele lá, né Lá no Zarras Tá na mesma Tá na mesma É, é É, é É, é É, é É É, é 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 Obrigado.